Eu acho que a música brasileira é muito rica. Você vai lá para o sul, você vê uma coisa totalmente diferente daqui. O Brasil tem muitos Brasis. É incrível a diversidade do nosso povo. E aqui eu acho que é uma redescoberta do Brasil. Juntando toda essa galera aí vai dar um olho que eu estou louco para ver onde vai dar isso. E aí E aí E aí